Olá galerinha do youtube eu sou Yuri Guia com mais um vídeo para vocês e essa na verdade é uma tag o que você vai precisar de marshmallow e um saco plástico e um paninho porque esse babá você vai limpar sua boca e tal o saco é para você cuspir ou vomitar que gente como eu já fiz esse teste antes minha boca não grita mais que 4 porque esse aqui é de coração ele é da marca Fini então bora lá começar primeiro que você vai dizer um vai botar na sua boca e vai falar chebebun então bora ó um ó chebebun dois chebebun três chebebun quatro chebebun cinco chebebun quão 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 Bom gente, eu sou o marshmallow, é uma delícia, é uma delícia, e agora eu quero saber, é só vocês saborearem. Bom, esse vídeo aqui é o vídeo do sorteio, eu vou estar deixando o link, é só você botar o cursor do mouse e clicar. Tchau, tchau.